De todas as tribos, povos e raças Muitos virão te louvar De tantas culturas, línguas e nações No tempo e no espaço, virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus, presente aqui Remidos comprados, grande multidão Muitos virão te louvar O povo escolhido, Teu reino e nação No tempo e no espaço, virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus, presente aqui E a nossa nos cabe tudo dedicar Oferta suave ao Senhor Dons e talento Dons e talentos Cristo Jesus, presente aqui 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 Cristo Jesus, presente aqui